Olá amigos, Adilson Zirad, hoje é uma terça-feira, dia 28 de julho 2020, exatamente ao meio-dia e dez, saindo aqui da Paulista, não é nem Paulista, Vila Mariana, é Vila Mariana isso aí? Vila Mariana, né? Perto aqui do Etapa. Etapa é um... Você disse Etapa. Não, Etapa é uma faculdade, uma... uma faculdade de Etapa, né? Etapa, pá! Aqui a avenida é a 23 de março. Não, 23 de maio, ela não é a 23 de maio, ela é acesso a 23 de maio, senhor e Uri Had. Aí, ele ia falar meu nome errado. Aqui onde a mamãe trabalhou, Santander... Graf Kruger. É, e nós vamos entrar novamente na Paulista... Nicolau. Aqui está dizendo que a rua é Nicolau. Então, vamos entrar novamente na Paulista... Paulista. Paulista. Aqui é o Shopping Paulista. Prontinho, estamos já na Paulista novamente. Estamos na Paulista novamente. Prontinho. Rua Bilho Soares. Travessa da Bilho Soares, passando em cima da 23 de maio. É a turma que... 23 de maio, é túnel? 23 de maio, eu tô... Túnel também, né? Viaduto. Amílio Soares. Tô com fome. Se ver grafista, não pode ter fome. É, você tá com fome. É na hora de almoçar. Ah, que uri rádio. Colégio Maria Imaculada. Onde? Estava tentando me localizar. Na realidade, nós entramos na Paulista agora, né? Essa pura verdade. Entramos na Paulista agora... Ali que é o Shopping Paulista, ó. Ali é o Safra. Ali é o Shopping Paulista. Ali não é Safra, não. Do outro lado, ali tem outro Safra, ali atrás. Como não? Eu não sabia. Aqui é o Hospital Santa Catarina. Pra quem não sabe, nesse Hospital Santa Catarina, tem um teatro da Gazeta, ó. Tem um teatro da Gazeta aqui dentro do Hospital Santa Catarina. Eu consigo filmar o nome. Esse é o tour. O tour aqui, senhor cinegrafista, filme o comunicador. O seu comunicador. Beleza, galera? Estamos aí. Só o prédio da hora aqui na Paulista, hein? Filma lá, Yuri. O prédio. Ó. As torres. Certo, Yuri? Certo. Tá filmando o papai aqui? Certo. Então, o seu comunicador. Quando você escreve, você escreve com 40 R, né? Travessa Carlos Sampaio. Isso aqui é a travessa Carlos Sampaio. Uma travessa da Avenida Paulista. Paulista. Avenida Paulista. Brigadeiro Luiz Antônio é a próxima travessa Brigadeiro Luiz Antônio. Antigamente, quando... Eu trabalhei de office boy já, muitos anos atrás. O que é isso? O office boy entregava documentos das empresas. E nós zoávamos como... Falava que era Brigadeiro Luiz Zandero. Isso é engraçado, né? Sim. Muito. Caramba, Yuri. Brigadeiro Luiz Antônio. Você não concorda com nada. Pra quem não sabe... Novamente, eu vou falar aqui. O senhor cinegrafista, dá pra me filmar aqui? Isso. Pra quem não sabe, antigamente, há muitos anos atrás... Anos 20, anos 30, acho que até anos 40... A Paulista não tinham esses prédios. Eram só mansões. Dos colonos. Donos de cafezais, né? Pra quem não sabe, ao torno aqui da Paulista eram plantações de café. E plantações gigantes, tipo exportação, que iriam para vários países, né? E é isso aí. Olha a estrutura que é hoje. Olha tudo isso. Aquelas pessoas... Aquelas pessoas... Aquelas pessoas que viveram naquela época, acho que nem imaginam que um dia... Que um dia seria tudo isso aqui, né? Será que alguém ainda existe daquela época? Não, filho. Não existe. Não tem como existir, né? É que nem um dia. A gente vai também... Ontem teve uma senhora que morreu com 114 anos. 114 anos? Sim. Então... 104, 114. Viveu bem, hein? Que Deus abençoe. E precisa ver também o registro de nascimento dela, né, filho? Porque antigamente as pessoas nasciam e iam ter os seus registros de CPF, RG, com muitos anos depois. Muitos anos depois. Não sei. Pode ser. Mas é uma privilegiada da parte de Deus, né? É. Que bênção. Tem bastante gente que tem 100, 101 anos. Olha, que bênção. Graças a Deus. Conheceu muita coisa, hein? Olha aí que vista da hora da Paulista. Paulista. Olha o Safla. Safla. Safra. Alameda Campinas. Que? Essa aqui é a Alameda Campinas, uma travessa da Paulista. Olha aqui um prédio pela metade. Filma aqui, Yuri. Um prédio pela metade. Cortaram ele. Olha o dedo na câmera aí, Yuri. Tá. E é isso aí. O legal de tudo da Paulista é assim. É que ela é 24 horas e tá em funcionamento, né? 24 horas em funcionamento. Depois que fecha os escritórios, as pessoas vão fazer o seu happy hour. Tomar aquele café, tomar aquele chá. Você sabe que happy hour é bebido, né? Filho, na realidade, o happy hour, ele não, ele tem uma, uma, não podemos generalizar. O happy hour é nada mais nada menos que um nome que tem várias ramificações de sentidos. Aqui em São Paulo, o happy hour, ele significa, você pode tomar um café, você pode fazer um encontro com um amigo, debater projetos do escritório, debater projetos, porque tem muitas faculdades aqui, você pode fazer um encontro antecipado com os amigos antes das aulas. Enfim, você não pode generalizar a palavra happy hour como algo que só envolve bebida. Tem as pessoas que bebem também o seu aperitivo, o seu chupinho, o seu petisco, né? Mas enfim. Ao safra. Ao safra. Tá. Rua Pamplona. Rua Pamplona, aqui ó, a Travessa da Paulista, Rua Pamplona, deixa eu jogar pra faixa de cá agora. Vamos jogar pra faixa de cá. Ah não, aqui não, safra não. Metro Trianon Masp. Pra quem não sabe, Iurito? É, é... Adiós Rosirais também é cultura. Adiós Rosirais também é cultura. Rua Itapeva, mais uma Travessa da Paulista, Rua Itapeva, aqui ó, Rua Itapeva. E agora nós vamos passar em um dos pontos mais turísticos de São Paulo, o Masp. É um prédio sustentado por quatro colunas. Yuri, por favor, cinegrafista Yuri. Dá pra filmar a partir dos espelhados, não? Tá vendo? É... Uento. Ué, aí? Uento. Ah, isso aí, Yuri Rádio, cinegrafista, filmando o teto do carro e tudo mais. Aqui é uma Travessa chamada Alameda Ministro Rocha Azevedo. 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 A CIDADE NO BRASIL